É como a chuva que lava, é como o fogo que arrasa, tua palavra é assim. Deus fala ao seu povo. Meditação do Evangelho do dia. Amados irmãos e amadas irmãs, naquele tempo vieram ter com Jesus alguns saduceus, os quais afirmam que não existe ressurreição e lhe propuseram este caso. Mestre, Moisés deu-nos prescrição que se morrer o irmão de alguém e deixar a esposa sem filhos, o irmão desse homem deve casar-se com a viúva a fim de garantir a descendência de seu irmão. Ora, havia sete irmãos. O mais velho casou-se e morreu sem deixar descendência. O segundo casou-se com a viúva e morreu sem deixar descendência. E a mesma coisa aconteceu com o terceiro. E nenhum dos sete deixou descendência. Por último, morreu também a mulher. Na ressurreição, quando eles ressuscitarem, de quem será ela, mulher? Porque os sete se casaram com ela. Jesus respondeu, Acaso vós não estáis enganados por não conhecer-des as Escrituras nem o poder de Deus? Com efeito, quando os mortos ressuscitarem, os homens e as mulheres não se casarão, pois serão como os anjos do céu. Quanto ao fato da ressurreição dos mortos, não lestes no livro de Moisés, na passagem da Sars Ardente, como Deus lhe falou, Eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó? Ora, Ele não é Deus de mortos, mas de vivos. Vós estáis muito enganados. Queridos amigos e amigas, Os sábios seus, muito voltados para as realidades presentes, rejeitam o ensinamento dos fariseus sobre a ressurreição. Apresentam a Jesus uma questão. Na vida eterna, de quem será esposa uma mulher que ficou viúva sete vezes e sete vezes casou novamente? Jesus esclarece que essa objeção se funda sobre uma visão errônea a respeito da vida futura. Primeiro, A vida após a morte dispensará a matéria. Todos serão seres espirituais, como anjos de Deus. Em outras palavras, participantes da vida imortal, que não necessita de reprodução. Segundo, contrariando a crença dos saduceus, Jesus reforça o que a Bíblia ensina. Deus é Deus dos vivos e não dos mortos. Sendo Deus da vida, não criou ninguém para a morte, mas para a vida definitiva com Ele. Aqueles que o amam não morrerão jamais. Senhor Jesus Cristo, Filho do Deus dos vivos, e que nos atribui sempre a graça de seguir este Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, o Deus dos vivos e não dos mortos. Dá-nos a graça de seguir-te hoje e sempre. Amém. É como a chuva que lava, é como o fogo que arrasa, Tua palavra é assim. Deus fala ao seu povo. Meditação do Evangelho do dia.